Cacatua, uriau, flagata, paisão Daí volta, ricos de vaca, e sominho, caminhão Da máquina, da luta, serra, suri, se perdião Caíra, poupa, sinhaço, papagaio, pico, virado Caldeiro, pássaro, preto, caio, cacararara, juba Caíra, poupa, sinhaço, papagaio, pico, virado Caldeiro, pássaro, preto, caio, cacararara Caíra, pão, cacararara, ponteiro Oh! Um! Jesus, pássaro, emparam T guy, pássaro, pássaro Six-, it's a salah A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.